Gente, hoje eu tô aqui pra reagir mais uma vez nas histórias de Roblox, porque eu sei que vocês gostam, e sim, gente, elas estão piorando, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas vamos lá ver, que aqui já começa com seu poderé, então vamos ver o poder que ela vai ganhar, né, gente? Seu poderé, saber a idade das pessoas. Ok. Que sem graça, mano. É, meio sem graça, mas vamos lá ver. Oi, gente, agora você mentiu. Você não tem 15 anos. Gente, como assim? Tá, pera, 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 muita informação. Tá, todo mundo já disse suas idades, e, ah, pera, ela tem 38 anos, e ela mentiu a idade, gente. O meu poder é saber a idade das pessoas. Gente, vocês não vão acreditar nela, né? Não é possível. Eu acredito em você, Amélia. Como assim? Quer dizer, talvez... Ela é muito mentirosa. Você fingir tem 15 anos, ok? Agora me chamar de mentirosa, você está pedindo para apanhar, né? Eita, vai ter lacre. Gente! Você exagerou, Amanda. Vamos ver se ela está viva. Meu Deus do menino, calma aí. Ai, gente, a menina deu uma dor na outra que mentiu, que chamou ela de mentirosa. O que está acontecendo aqui? Calma, vamos com calma a história de robótas. Mal começamos o vídeo. Gente do céu! Ela está com a menina perto longe. Será que ela se machucou muito? Quer saber? Eu vou lá. Gente do céu! Você está bem. Tu, os meninos foram pegar gelo. O que é isso no chão? Eita! Você é minha mãe. Que? Que viagem é essa, velho? Como assim? Hoje? Você é minha filha perdida? Eu fingir ser mais nova para procurar minha filha na garotada. Eu te achei. Moral da história. Não dê uma voadora em alguém, essa pessoa pode ser sua mãe. Gente, eu estou muito em choque. Que? Como assim? Ela deu uma voadora na mãe dela. Tá, entendi a história. Então a menina, a mulher, estava se disfarçando de adolescente e entrando nos grupinhos de roblox, como sempre, né? Nas historinhas, para achar a filha dela. E ela achou de uma forma muito linda, né, gente? Nossa, que forma maravilhosa de conhecer sua filha. Mas elas se encontraram. Gente, a moral da história aqui, ó, como diria? Nunca deu uma voadora em alguém, pode ser sua mãe. Vamos para a próxima. Sua maldição é... A mandraca toda vez que você ri. Eita, gente, lá vem. Vou ver a maldição dos meus bestes. Quem será que eles ganharam, gente? Os bestes dela. Ela vai ser mandraca se ela ri. Então não é muito bom ela rir, não. Ou talvez sim, mas acho que ela não quer. Oi, bestes. Todos dizem eu. Ok. Qual foi a maldição de vocês? O meu foi pular cada vez que alguém mente. Ok. O meu foi pegar quando alguém pula. O meu foi virar mandraca. Quando eu ri. E o outro? O meu foi ganhar bobux. Quando eu falo... Nossa, o outro super de boa. Eita, a menina tá voando. Gente, onde é que a menina tá indo? Gente, nada, a menina começou a voar. Sumiu. Gente, o que é que tá acontecendo aqui? Eu tô exatamente... Eu tô exatamente com esse emoji. Ah, é porque ela pulou. Agora eu lembrei a maldição dele. Tá, ok. Gente, eu tô... Vai virar mandraca. Vai virar mandraca já. A gente tem usado essa. A minha maldição é... Aí eu ri. Eita, parte 2. Vamos lá pra parte 2 que já está aqui, gente. Enquanto isso, deixa o seu like. Você vai virar mandraca em 3, 2, 1. Ih, já era. Virou. Virou mandraca. Gente, a risada. A risada. Por favor. Tá bom. Tá mais. Fala a sua. Maldição Júnior. O meu é virar o demon. Quando alguém fala mal de mim. Tá, mas é dele... Ah, dele não era ganhar robux. Ah, por isso que a outra pulou. Porque... Nossa, gente, é muito complexo pra minha cabeça. NS, você é um boi chifrudo. Oxi. A sua pirralha. K, 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 k. BR, J, G, R, M, M, 2. E eles vão jogar murder. Tomara que eu seja murder. Eita. Eu quero ser xerife. Ok. Faz. Que isso? Eita, ela é murder, gente. A mandraca é murder. Ih, ela matou uma. Matou uma já no murder. Ih, lá vai pra outra. Eita, xerife. Gente, que perfeito. Eita, meu Deus. Final feliz. Verdade. Houve, gente. Nem deu. Para a GGR direito. Ih, olha lá. E acabou, gente. Tivemos um final feliz nessa história. Apesar dos acontecimentos estranhos. Vamos pra próxima. O que vai ter aqui, gente? Eu tô com medo. Que isso? Que isso, gente? Gente, que bicho é esse? Coisa mais feia. Tá, quando ele mentir, ele vai cantar. Pelo menos eu vou saber quando mentem. Vou contar pros meus amigos. Oi, gente. Tudo bem? Sai daqui. Menina chata. Oxi. Quem tá acontecendo? Ele tá tentando briga ali. Ó o que está acontecendo? Elas estão brigando por quê? A Luísa chegou no armário do Os Primeiro. Gente, do nada, preta. Esquecendo esse assunto. Qual poder vocês ganharam? Eu posso me transformar em uma capivara. Meu poder é ter robôs infinitos. Ah. O que foi isso? Meu poder é cantar, bora, toma. Gente. Quando alguém mente. Eu não tô conseguindo... Então quer dizer que há... Não, gente. Eu não tô conseguindo levar a sério esse carinha aqui desse jeito. Mentiu? Sim. Eu menti. Meu poder verdadeiro é ter super pulo. KKKKKKKKKK. Você fica quieta, menina. Tá, parei. Vou falar meu poder. Meu poder é ter super força. Galera, tem uma pessoa querendo. Entrar eu deixo. Será que eu não deixar? Sim, por que não duda? Ah. É que já tem gente. Demais, sabe? Mas os outros disseram... Muito suspe... Gente, essa menina aqui, muito suspeita. Ela tá muito estranha. Muito briguenta. Então vou deixar entrar. Juninha KKK18827. Entrou no grupo. Oi, gente. Tudo bem? Sim. Seja bem-vinda. Parte 2. Parte 2. Eu quero ver a parte 2. Vamos lá pra parte 2, gente. Se inscrevam no canal. Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo ou link na descrição. Obrigado. Vamos nos apresentar. Sim. Lá vem as apresentações. E tenho 13 anos. Meu nome é Lucas. E tenho 13 anos. Meu nome é Duda. E eu tenho 12 anos. Meu nome é Luisa. E eu tenho 13 anos. Meu nome é Luena. E eu tenho 14 anos. Ok. Galera, bora jogar. Bora jogar. Morder? Sim. Uma hora depois. Ah, perdi. De novo. Cá, 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 cá. Vem TV, Lucas. Ok. Ó o que você queria. Falar comigo. Então, eu queria falar que eu gosto de você. Gente, toda historinha tem que ter uma declaração de amor no privado, né? Possível. É toda. Não tem nenhuma historinha aqui que a gente viu até hoje que não teve uma declaração de amor. Que alguém do nada começou a gostar do outro. Mas tudo bem. Vamos ver. Desculpa. Mas eu gosto. De outra pessoa. Nossa, levou um fora, gente. Tadinha. A Luísa. Ok. Já volto o pessoal. Assim ele fala ainda. Todos dizem o quê? Eita. Vou contratar um hacker. Para acar a Luísa. Parece que tinha alguém. Me espionando. Me espionando. Deve ser coisa da... Minha cabeça. Pera, que cabeça? Gente. A menina, ela não tem cabeça. Muito sus, muito sus. Oi, você pode acar uma. Pessoa para mim. Eita, ela vem o hacker. Eu vou te pagar. Que estranho, hein? 430 Robux. Ok. Parte 3. Parte 3. Vamos lá para a parte 3 que eu quero saber o que vai acontecer. Se vai ter hackeamento ou não. Preciso contar para o pessoal rápido. Isso. Vai lá, bicho estranho. Gente, a Duda está contratando um hacker para acar a Luísa. Eu tenho experiência hacker. Posso proteger a conta da Luísa. Só vai demorar uma horinha. Ok. Gente, a Duda está vindo. Cuidado. Oi, gente, perdi a aula. Eita. Quem é a Luísa do meio, né? Eu acho que é do meio. Pensamentos, caramba. Esse hacker está demorando muito. Gente, já voto. Ok. Eita. Luana, pode. Acarela. Sim, só vai demorar um pouquinho. Ei. Por que está demorando tanto? Gente, a sua voz é muito estranha. Ok. Já exclui a conta dela. Oi, meu nome é Clara. A capivara. E eu vou cantar a minha música, por favor. Gente, do nada uma capivara. Ah, o menino ele vira capivara, né? Ah. Gente, eu acho que a Luísa era essa aqui. Eu não lembro. É uma dessas duas. Mas, conseguiram deter a menina. E o outro... Pita. O que vai acontecer? Lembre de nós dois sobre a lua. Do nada, ele virou uma capivara cantando Lembre de nós dois sobre a lua. E é isso, gente. Meu Deus. Eu estou falando que essas historias estão indo para um rumo que eu não estou entendendo mais. Eu só estou aceitando, sabe? Eu já desisti de entender. Vamos ver a próxima. O que vamos ter aqui de bomba? Qual vai ser a bomba da vez? Você prefere ver o amor do seu namorado ou da sua amiga? Eu vou ver do meu amorzinho. Eita, gente. Prevejo que não vai ser a resposta que ela queria. Vou falar com ele. 100%. Oi, vida. Oi, Xuxu. Vê cê tava fazendo o quê? Nada linda. Vamos jogar marretão. Sim. Ok, tudo normal por enquanto. Capa, capa, capa. Capa, capa, capa. Vida, minha amiga. E entrar no grupo poder. Claro, Xuxu. Oi, amiga. Oi. Pera, Lucas e Vecê. Sim, Ana. Vecê se sim conhecem. Sim, o Lucas foi meu. Namorado de infância. Eita, que aí tem coisa, gente. Aí tem coisa. Coisa de criança. Falamos juntos. De novo. KKK. Muito susto. Falando até junto, gente. Vida salvo ou dormir. Também. Então tá. Tchau. Ok. Porque a porcentagem caiu. No outro dia. Eita. Que legal. Oi. O que VCs estão fazendo? Nós estávamos conversando, Júlia. Nossa, Lucas Vc nunca. Me chamou o dia, Júlia, o que tá acontecendo? Nada deixa de ser chata. Gente, assim, pior que tava chamando de chuchu. Nossa, nem sei falar chuchu. Chuchu. Um monte de coisa fofinha do nada. Júlia. Nada deixa de ser chata. Tá chamando a menina de chata agora. Gente, aí tem coisa, hein? Porque a porcentagem tá caindo. Eita, meu Deus. Parte 2. O que tá acontecendo? Vamos ver aqui na parte 2 o que tá acontecendo. Parte 2. Gente, eu acho que os dois lá estão juntos. Que a porcentagem tá caindo. Eita. Vou falar com ele. Por VCs tá fazendo isso comigo. Desculpa, Júlia. Nossa amiga, nunca pensei que VCs ia fazer isso comigo. Eita. Desculpa, Júlia. Não, não, desculpa. Fala, larica. Júlia, espera. Não, Lucas. O que foi, Ana? Você vai me deixar. Não sei mais você. Sim, ele vai te me deixar. Me deixar. Não sei. Gente, eu tô um pouco chocada. Quer dizer, nada mais me choca nessas histórias de Roblox. Mas eu fico chocada do mesmo jeito. Você não está preocupada com a Júlia. Sim, mas... Mais nada. Tomara que o Lucas. Não me deixe. Não vou deixar ele encontrar. A Júlia voa atrás dele. Eita, que ela vai de atrás. Minutos depois. Eu não deveria ter confiado nele esse. Tadinho, gente. Sai daqui, seu traidor. Sai de perto dele, sua. Gente, vai ter briga. Nossa, Ana, nunca pensei. Vai ter briga. Que você faria isso comigo. Mas eu fiz. Parou as duas. Cala a boca, seu traidor. Não fala assim. Não fala assim. Com meu neném. Para. Nunca deixe eu quebrar. Gente, do nada, menina. Deu um coiso na outra. Meu Deus. A cara dessa garota. Isso que era amigas, né? Quer saber vocês dois. Se merecem, eu vou embora. Olha o que você fez, Ana. E ela foi embora. Banco que eu vou ter você. Só para mim. Não vai ter, não. Como assim? Você nunca mais. Vai me ver na vida. Não. Vou para a minha casa. Não acredito que eu acabei. Com a minha amizade, perdi ele. Gente, mas menino, ele é meio porro. Porque ele traiu ela com essa aqui. E daí depois ele que achou que ele ia conseguir voltar para elas. Tipo, que ela ia aceitar ele super de boa. Óbvio que não. No final, todo mundo vai ficar sozinho. Isso que dá, gente. Vou para a minha casa. Minha nossa, não. Ana foi para a casa triste. Júlia arrumou um namorado e se casou. Lucas conhece uma menina e está namorada. Final da história. A Ana, que causou toda a confusão. Ela foi para a casa triste. A Júlia arrumou um novo namorado. O Lucas também. No mar, a Júlia se casou, gente. Além de ela achar outro namorado, ela se casou. Assim, vai ser esse aqui mesmo. Mas, pessoal, essas foram as histórias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, Panda. Se inscreve aqui no canal para eu estar trazendo mais. Não se esqueça de conferir a minha loja de roupas, que vai estar em inscrição. Tem várias roupinhas legais lá. Então, confiram. Use meu store code Panda quando for comprar robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.